Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Vida e Saúde. É muito bom estar aqui com você. É hora de aprender a como cuidar melhor da sua saúde. Hoje a gente vai falar dos hormônios do emagrecimento. Então fica ligado aqui para aprender um pouquinho mais sobre esse maravilhoso corpo que Deus nos deu. Hoje eu quero convidar você para refletir um pouquinho comigo um trechinho do livro Ciência do Bom Viver na página 102 que diz assim, olha que interessante. Quando Deus abençoa os seus filhos, não é apenas por amor deles mesmos, mas do mundo. Quando nos confere os seus dons, é para que multipliquemos, transmitindo a outros. Você pode ser uma bênção não só para você, mas para a sua família, para os seus amigos, usando aquele conhecimento e os dons que Deus te dá para abençoar essas pessoas ao seu redor. O programa está começando, quero convidar você para interagir com a gente, acesse o Facebook, lá você pode deixar sua história. Se você não pode assistir o programa na íntegra agora, daqui a pouquinho você pode também buscar lá no nosso blog, novotempo.com.br E é lá que você vai encontrar a receita de hoje e outras mais. Se quiser inovar, ir na sua cozinha, fazer coisa diferente, 100% saudável, lá é o seu lugar. Olha, hoje a gente vai fazer um suco detox moderador de apetite, bem simples, mas que promete resultados interessantes. Você vai precisar do seguinte, camomila, a gente fez um chá bem fortinho aqui, duas colheres de salsão, só o talinho picadinho, quatro rodelas de abacaxi e gelo. A gente vai usar um pouquinho de água também, caso a gente precise deixar, mas eu acho que não vai precisar não, a camomila já vai fazer a vez aqui. Temos aqui, para nos auxiliar neste programa, trazendo informações, doutora Ana Carolina Bejar, nutróloga, obrigada. Muito obrigada a você. E também temos a Alessandra Henke, que é endocrinologista, obrigada, viu? Obrigada a você. Quem é que nunca quis emagrecer? Talvez uma pequena parcela aí de quem esteja assistindo realmente fale, não, Teor, eu estou bem, não quero emagrecer. Pô, que você é minoria. A maioria das pessoas já pensou em alguma fase da vida, preciso perder uns quilinhos, preciso emagrecer. Ou você está pensando, eu preciso de socorro, preciso emagrecer urgente. E muito se fala sobre os hormônios, quando a gente pensa em emagrecer. De maneira geral, qual é a função dos hormônios no nosso corpo, doutora? Os hormônios são substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas, então, tem papéis muito importantes no nosso corpo, de um modo geral. São vários. Quando a gente pensa mais em relação ao peso, ganho e perda de peso, são alguns mais específicos. Falando em relação a estes que regulam a fome e a saciedade, a gente tem alguns muito importantes. Acho que o mais conhecido é a insulina, que é um hormônio que tem um papel importante no metabolismo da glicose, mas que também ajuda a regular esse ajuste de fome e saciedade. Para a gente entender um pouquinho melhor, no hipotálamo, nós temos alguns núcleos que seriam o centro da fome e saciedade. E esses hormônios e outras substâncias que o nosso corpo produz teriam a ação, então, lá no hipotálamo, regulando fome ou essa sensação de que você já estaria satisfeito. No cérebro, então, isso acontece. No cérebro isso acontece, tá? Então, essas substâncias e hormônios que regulariam esse centro de fome e saciedade, eles são produzidos em diversos órgãos. Então, por exemplo, a insulina, a gente falou, na célula beta, que fica dentro do pâncreas, é importante porque a partir do momento que você teve, então, o metabolismo da glicose e esses níveis de glicose começam a cair, essa queda da insulina aumentaria o mecanismo de fome. Entretanto, a gente percebe que o paciente obeso ou que está acima do peso, ele começa a ter níveis maiores de insulina, o que a longo prazo até levaria ao quadro de diabetes do tipo 2. E essa insulina mais alta faz com que, então, esses níveis de glicose caiam mais frequentemente, ou seja, de uma forma um pouco mais abrupta. Não necessariamente levando a uma queda significativa com hipoglicemia, mas isso poderia gerar, então, um mecanismo maior de fome. Você está explicando, assim, o que acontece quando a gente sente aquela fome recorrente. Então, come, dali a pouquinho sente fome de novo, e as pessoas que sofrem de obesidade, então, elas têm mais fome mesmo, justamente por causa desse desajuste. Esse desajuste tem a ver com a ingesta, então, de carboidrato e açúcar, então, ocorre isso. A insulina faz esse pico e a glicose começa a ter essa queda e isso dá uma sensação de fome que é mais significativa. Então, esse ciclo aí já de comer mais doce para matar essa fome e ter fome logo em seguida, geralmente depois de umas duas horas, já tem relação com ganho de peso, levando a outras doenças. Falando dos outros hormônios que... Em geral, é. É, é, é. Levando daí a outras doenças. É, pensando na leptina, que a gente tinha comentado, a leptina é um hormônio que é produzido já no tecido adiposo, na gordura do corpo, tá? Então, pacientes, pessoas muito magras, teriam níveis menores de leptina, o que levaria a uma fome maior. É, sendo assim, pessoas, então, que estão acima do peso e que têm mais tecido gorduroso, teriam níveis maiores de leptina, se esse é um hormônio que atua com efeito anorexígeno, reduzindo fome, então eles teriam menos fome, mas na prática não é bem assim que funciona. Porque a gente sabe que os pacientes obesos, depois de alguns estudos, a gente viu, esses pacientes têm níveis elevados de leptina, na verdade mesmo, porém eles têm uma resistência à ação desse hormônio no hipotálamo. Ah, então isso explica que eu ia falar, você tá falando uma coisa, mas parece que na prática acontece outra. Então existe, então, uma resistência ali. Existe uma resistência. E que é um hormônio que foi mais falado ultimamente, porque ele foi descoberto não há muito tempo, assim, na década de 90, então... Mas é um hormônio da moda, todo mundo tá comentando. Então, mas porque ele gera muita expectativa. Ok, então se a gente conseguir aumentar a leptina ou tratar com leptina, resolveríamos o problema da obesidade? Na verdade, não, porque o problema é a resistência à ação desse hormônio. Tá. Ok? Como é que a gente pode, de repente, otimizar a ação, por exemplo, da insulina, já que essa queda vai provocar mais fome? Tem como fazer isso? Com certeza. Na verdade, assim, uma vez que a gente troca aqueles alimentos refinados, industrializados e refinados, por alimentos mais complexos, os integrais, a gente faz menos esse pico de glicose, levando, posteriormente, ao menor pico de insulina. Então, isso também reduziria essa fome mais tardia, ou seja, a gente teria uma saciedade mais prolongada e também, tendo menos pico de insulina, armazenaríamos menos essa glicose em forma de gordura. Então, ajudaria... Faz todo sentido, faz todo sentido. Agora, é o seguinte, todo mundo que já assistiu Vida e Saúde, a gente já gravou alguns programas aqui sobre emagrecimento, demonstrando cardápios, mostrando como uma rotina alimentar precisa ser regrada para perder de peso. Agora, não é fácil mudar esse padrão alimentar, doutora, que, de repente, foi prolongado ali por anos e até por gerações, porque, às vezes, a gente pega muitos hábitos da nossa família. Então, eu costumei comer só pão branco de manhã, ou, de repente, não tomo, de jejum, não me alimento de manhã. Como é que a gente faz para quebrar esse padrão e aí mudar? Olha, por experiência própria, a primeira coisa é querer mudar. A mudança precisa acontecer aqui, então. A primeira coisa é querer mudar. A gente precisa de novas atitudes, se nós quisermos, não é? Aprendi isso com minha amiga hoje. Se nós quisermos novos... Novos hábitos. Novos resultados. Então, para a gente mudar, a gente tem que começar. Como você citou a Ellen White, né? Ela é interessante, né? Que tanto tempo atrás escreveu tantas coisas modernas, contemporâneas, né? E ela tem razão nisso, tem que parar abruptamente. Não tem jeito. E começar a comer adequadamente. Os alimentos integrais, os alimentos in natura, o mais próximo que você conseguir da natureza, ele é o que vai te trazer maior saciedade. Seja por conta dos carboidratos, serem carboidratos complexos e também muito importante, porque eles são riquíssimos em água e riquíssimos também em fibra, que elas estendem o estômago, né? E elas retardam o esvaziamento gástrico. E o que quer dizer isso? Quer dizer que o alimento vai ficar... Porque o estômago, ele é um reservatório, tá certo? Tá. Então, a fibra, ela segura por mais tempo os alimentos no estômago e ela vai liberando com menor velocidade. Então, você passa mais tempo com o que você tem já saciado. Entendeu? E, enfim, então você tem que parar, sim, de comer o doce e o refinado. Eu costumo falar que o refinado é tudo que é branco, menos o nabo e o rabanete. Até a tapioca, que é super moda, né? Ela é um alimento refinado também. Tá certo? De alto índice glicêmico. Já, né? E esse alto índice glicêmico vai ter alto... Alto pico de insulina. Fazendo aqueles picos, né? Então, teoricamente, um alimento que é pra ser um emagrecedor ou, de repente, que não é pra engordar, ele pode engordar, assim, se comer em grande quantidade. Agora, tem gente que faz combinações interessantes. Então, de repente, usa uma tapioca com chia, coloca ali um grãozinho de quinoa. Dá pra fazer essas combinações e sair ganhando ainda, né, gente? Exatamente. Dá. E você compensa. Tá. É, você acaba compensando. Se você pegar, por exemplo, um pão 100% integral, com pouquíssima gordura, sem ovo, sem muita imperequitação, entendeu? O trigo, a fibra mesmo, você tem um alimento muito rico. Lógico, e usado a temperança, né? Você não vai comer. Não é porque é saudável que você vai comer o pé inteiro. Encher a cara. Não é porque a água é saudável que você vai poder tomar 10 litros de água, porque senão você morre, né, por hiponatremia. Então, assim, a gente entender que o in natura é super importante, porque, vamos combinar, né, quem fez foi Deus. Ele sabia do que estava fazendo. Ele sabia. Temos que reconhecer. Agora, é o seguinte, quando a gente pensa em hormônios, e a doutora Alessandra estava explicando mais ou menos o funcionamento, ela explicou bem, a gente que entende só uma porcentagem do que você explicou, doutora. Como é que bagunça desse jeito? Como é que dá pra dizer que a obesidade, por exemplo, é uma doença? Ou é só falta de vergonha na cara? Porque o obeso sofre muito preconceito. Nossa, isso é um ponto importantíssimo. Porque, realmente, por diversos mecanismos, eles têm mais fome. Então, principalmente, assim, quem já esteve acima do peso e perdeu o peso, ele tem muito mais fome do que alguém que tem o mesmo peso, mas que nunca engordou. Porque o corpo tem essa... ele acha que precisa te levar de novo pra aquele peso máximo pra você ter reserva. Então, realmente, a obesidade, a gente sabe hoje que é uma doença crônica. E é uma doença que leva a diversas outras complicações. Então, o excesso de peso, ele é totalmente relacionado com o aumento de risco de diabetes, de pressão alta, de alteração do colesterol, que seriam as principais doenças que levariam à doença aterosclerótica, infarto, AVC, que é o que mais mata no mundo. São as doenças que mais matam hoje. E câncer, né? E câncer. Então, a obesidade também está muito relacionada ao câncer. E as doenças articulações, né? Sem dúvida. Daí toda essa limitação, porque daí como se não bastasse já o metabolismo, então, do obeso, que às vezes perdeu o peso, já ser mais lento ainda, ele tem a limitação funcional, não consegue fazer exercício, o que predispõe mais ainda ao ganho de peso. Dá pra gente diminuir, por exemplo, os níveis da grelina no nosso corpo? Qualquer pessoa pode fazer isso? Então, a grelina, diferente da leptina, então, que teria um efeito anorexígeno, mas que não funciona, daí, no obeso, muito bem. A grelina, ela é um hormônio que vai dar fome. Sim. Tá? E é interessante, porque talvez o fato de ter uma mastigação mais demorada, levando, então, já, você já começa a ter um processo de mais saciedade, pela mastigação mais demorada. A grelina, ela vai parar de ser liberada a partir do momento que o estômago distendeu. É ali que ela sente, ok, manda o sinal, então, já para, ou seja, a liberação reduz um pouco. Então, é importante isso, das fibras, esses alimentos complexos. E é interessante, agora, o que ela tá falando, porque um alimento integral, ele vai precisar de uma mastigação um pouco mais demorada. É diferente de um refinado que você come e já engole, né? É isso mesmo. Então, ele vai exigir essa mastigação que vai... A gente leva um tempo para entender, então, que, opa, tô saciada, manda mensagem aí para parar de comer. Também, também, por todos esses mecanismos, se você tomar, por exemplo, algo que desça muito rápido e com uma quantidade grande de açúcar, ou mastigar muito rápido, às vezes você vai comer mais do que o necessário, porque você não vai ter esse estímulo já de parar de comer, ou a sensação de saciedade. Bom, pode ir falando, Carol, eu vou preparando o suco enquanto a gente vai conversando. Tem uma... Eu tenho um ponto que eu gosto muito de explicar para os meus pacientes, né? Que a gente tem... A gente precisa comer porque a gente precisa de certos nutrientes. Sim. Que são... Os principais são os micronutrientes. É engraçado falar em micro e serem os principais, mas... É porque a gente precisa em pouca quantidade. Só que a gente precisa deles todos os dias para que o nosso organismo funcione adequadamente. Tá. Tá certo? Fala para mim o que seria um exemplo de micronutriente, por exemplo... Todas as... Ah, todas as vitaminas, selênio, zinco e por aí vai. O dia zinco. Tá. Você tem que fazer propaganda, né? Lógico. E aí, a gente... E aí a gente tem os macronutrientes, os carboidratos, as proteínas e as gorduras, né? Os lipídios. A gente precisa... E neles, as subdivisões são os aminoácidos essenciais e os ácidos graxos essenciais. São ditos essenciais porque a gente não tem a capacidade de produzir. Certo. Tá certo? Então a gente precisa ingerir. E se a gente não ingere no dia, ele perde a função. Então, essencialmente, a gente vai precisar comer para a gente poder ingerir essas gorduras que a gente não consegue produzir e esses aminoácidos que a gente também não consegue produzir junto com os micronutrientes. Ok. Algum momento você ouviu falando de carboidrato essencial? Não. Não, porque o carboidrato rápido a gente já produz, que é a glicose. A gente tem vários mecanismos para conseguir glicose, entendeu? Do nosso próprio organismo. Talvez o único carboidrato essencial, mas que ele não tem esse nome, que a gente nem reconheça tanto como carboidrato, sejam as fibras, que elas são essenciais e a gente também não consegue produzir. Entendi. Entendeu? Então a gente precisa... E onde é que a gente encontra tudo isso? Nos naturais, gente. Nos naturais. Não tem outra, não tem outra saída. Não é nos manufaturados. Não é nos manufaturados. E eu gosto de explicar isso porque a pessoa passa a entender o porquê que ela come, né? Ela não... Lógico, é gostoso. Você tocou num ponto interessante, porque a gente está vivendo uma fase que as pessoas realmente não pensam muito para comer. A gente acaba comprando o que está pronto, o que está congelado e consumindo rapidamente. Agora, quando você para para pensar nessas coisas todas que você mencionou aí, realmente eu não vou consumir qualquer coisa. Porque eu vou pensar em nutrientes, vou pensar em necessidades, né? Não, falando para homens, homens, vocês homens. Obrigada. Vocês vão pôr gasolina de qualidade ruim no carro? Quem é que põe gasolina batizada no carro? Não. Não põe. A gente também não pode pôr uma comida batizada. Com certeza. É, mas é. Ó, vou bater o nosso suco aqui poderoso para ajudar a controlar o... Moderar a fome, vamos chamar assim. E enquanto eu bato aqui, é o seguinte, nós vamos assistir agora uma matéria de como o sono pode ajudar a regular toda essa coisa aí de sentir fome e os hormônios. Vamos assistir. Emagrecer é o sonho de muitas pessoas, mas é também um grande desafio. Na hora de perder aqueles quilinhos, muitas dietas malucas surgem. O que poucos sabem é que existe um processo que auxilia no emagrecimento. Pois é, ele está mais no alcance do que você imagina. Sabe aquela cama? Tua amada cama, como essa daqui? Pois é, ela pode te auxiliar a perder aqueles quilinhos indesejados. O sono, ele pode auxiliar no processo de emagrecimento. Existem vários estudos enfocando esse tema, que seria o seguinte, existem liberação de hormônios que regulam o apetite e também a fome. Então, quando o sono está adequado, esses hormônios, eles são produzidos em quantidades adequadas. Quando o sono não é em quantidade adequada ou está fragmentado, há um desbalanço nesses hormônios. Então, com isso, há uma tendência a pessoa ter mais fome, ficar menos saciada e se alimentar mais. Por outro lado, se ela também dorme menos, ela também está exposta aos alimentos, a possibilidade de estar se alimentando. O que acontece muitas vezes quando o indivíduo fica acordado à noite, ele vai à geladeira e se alimenta por várias vezes. O problema é que o sono não tem feito parte da vida do brasileiro. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, 69% dos brasileiros dormem mal. Ainda segundo a pesquisa, o sono tem sido invadido por problemas familiares e financeiros, estresse e, por fim, a dificuldade em desligar as tecnologias. O sono adequado se traduz pela sensação do bem-estar. Você, quando dorme adequadamente, você fica repousado, que implica em não ter fadiga ou cansaço, não ficar sonolento, estar com a memória adequada, a atenção, a vigilância, o aprendizado. Então, ela faz parte de um processo que possibilita todo esse equilíbrio do organismo. Então tá, vamos ver se nós entendemos dormir é bom para emagrecer. É isso mesmo? Se não tiver nenhuma doença que atrapalhe, é questão de hábitos. Então, por exemplo, dormir num quarto adequado, silencioso, com luminosidade adequada, evitar estímulos excessivos, como o celular, o computador, que hoje em dia isso é muito inadequado, leva o indivíduo a adquirir hábitos de sono inadequado. Um outro fator importante também para manter o sono adequado é você ter horários regulares para dormir e acordar. Então, isso de dormir cada dia num horário e acordar cada dia num horário não é adequado. É que nem a alimentação. Você tem que ter horários regulares para se alimentar. O mesmo vale para o sono e isso inclui final de semana. Outra coisa que ajuda o indivíduo a dormir também é a prática de exercício físico como um todo. O exercício feito de maneira regular, ele auxilia o indivíduo a dormir bem. De preferência, não deve ser feito próximo ao horário de dormir, porque senão pode ter um efeito contrário. A outra coisa são alguns alimentos, né? Quer dizer, ou mesmo a pessoa jantar muito tarde, refeições muito copiosas, muito grandes à noite, não é adequado. E também a coisa de, por exemplo, café, álcool, alguma chá, mate, substâncias que são estimulantes e que atrapalham o sono. Agora ficou fácil. Ter hora para dormir, evitar eletrônicos, fazer exercício e comer algo leve são as dicas de hoje. Olha, muito obrigada aí, Rafaela Martins, pela matéria. O Instituto do Sono realmente deu dicas preciosas aqui para a gente, né? Dormir bem tem tudo a ver com deixar, tentar ajudar o corpo a produzir hormônios da maneira correta, né, doutora? Exatamente. Então, como ela mencionou, até pela liberação da melatonina e aí com isso, então, deixando esse ciclo circadiano, produções e liberações hormonais dentro da normalidade. Tá. Tá? Nosso suco ficou pronto. Se vocês quiserem provar. Aí a gente tem aqui, olha, alguns biscoitinhos aqui, vamos ver se isso aqui vai moderar a nossa fome mesmo. Muito bom, sem açúcar. Interessante o sabor, né? O salsão ficou bem, combinou com o abacaxi e também com a camomila, achei interessante, gostoso. Três fases, né, de sabor. Bom, né? Muito rico, muito rico em sabor. Seguinte, se você quiser as quantidades e também pegar direitinho essa receita, acesse o nosso blog, novotempo.com, barra vida e saúde. Em fases diferentes da vida, os nossos hormônios também vão ficar diferentes. Posso me lembrar aqui da andropausa, menopausa, durante a gestação, modifica muita coisa também. Quais são os hormônios que são, assim, pivôs aí nessas fases da vida? Então, falando da menopausa, né, que é um processo que todas as mulheres em algum momento da vida passarão, já o homem, para o homem, nem todos, a andropausa não é uma regra. Alguns produzem hormônios até o final da vida normalmente. Nesse momento também é muito crucial, por quê? Quando a mulher entra na menopausa, ou nesse período do climatério, ela tem uma tendência maior, um acúmulo de gordura mais nessa região abdominal, geralmente perde um pouco do contorno. E o que chama mais atenção, ou seja, o que a gente tem ficado mais preocupado hoje em dia, é com a perda de massa muscular, que isso é muito comum. É uma reclamação muito persistente. Muito persistente. E, às vezes, na balança não muda nada, porque o peso continua igual, numa balança convencional, que só vai pesar. E aí, mas a pessoa percebe que aqui a roupa está mais apertada e no bumbum e coxa a roupa ficou mais larga. Então, perde... A gravidade está fazendo o seu trabalho ali. Musculatura, é, e por perda de musculatura mesmo, na região glútea e de quadríceps. Isso tem a ver com hormônio? Tem a ver. Então, uma vez que a testosterona já, em níveis normais, ou a testosterona, no caso do homem, sem dúvida, isso é muito significativo, essa perda de massa muscular. E na mulher, o estrogênio também tem esse papel. Tá. Dá pra prevenir, dá pra retardar essa perda? Sem dúvida. O que dá pra ser feito? Então, uma coisa muito importante é manter a rotina de atividade física desde cedo, né, se possível. Desde a juventude. De antes de chegar nessa fase. De antes de chegar nessa fase. Mas, vamos dizer que a gente não tenha feito, ou as mulheres que não fizeram exercício, se começarem nessa fase, ainda ajuda muito. Qualquer momento que você... Exatamente. Quando você começar, você ainda vai ter benefício. Mesmo que seja até depois da menopausa, tá? A outra coisa, então, fazendo atividade física, você previne essa perda de tecido muscular. Ou desacelera, né? Ou desacelera, exatamente. Porque aí, realmente, é bem mais rápido. Em alguns casos, com indicação, é interessante avaliar a necessidade de reposição hormonal. Tá? Hoje, a gente tem muito mais segurança pra fazer isso. Tá. E a gente sabe que, realmente, a maioria das mulheres se beneficiam bastante da reposição. Tem muito mais benefício do que é risco. Pro homem, isso também é muito importante. Então, sem a testosterona, não só a parte muscular e a parte sexual de libido e tal, pode ficar prejudicada, mas em vários outros aspectos. Aumentando, inclusive, risco cardiovascular, risco de depressão e por aí vai. Então, hoje, isso tudo sendo visto de forma bem individualizada e cautelosa, na maioria dos casos, a reposição é bem indicada. Tá. Ó, é interessante o que a doutora falou. De maneira individualizada. Cada indivíduo tem a sua necessidade. O que funcionou pra sua mãe, o que funcionou pro seu vizinho, pra sua tia, não é o que necessariamente vai funcionar pra você. É preciso procurar um especialista. Alguém que vai entender você, entender os seus hábitos de vida, o seu histórico. E aí, a partir daí, poder traçar um plano de ação. Quero agradecer a participação de vocês aqui. Acho que foi só o começo. Vida e Saúde tá tentando, assim, ajudar você a perder peso ou você a ficar em forma. Mas é importante a gente entender como é que funciona o mecanismo. Obrigada, viu? Obrigada. Ficamos por aqui. A revista Fique Leve pode ser sua. Se você entrar lá no nosso blog, novotempo.com barra vida e saúde, clica lá, ela vai chegar pra você sem custo nenhum, graças aos anjos da esperança, viu? Obrigada, você que é anjo. E é assim, Vida e Saúde vai fazendo um programa cada vez melhor pra você. A gente se despede e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, você gostou do que viu? Quer mais conteúdo exclusivo como esse daqui? Então, clica aqui e assine o nosso canal. Vai ser muito bom pra você! E aí, você vai ver você. E aí, vamos lá.